Motivo memelhorei ao mai, ima até nona. Tamba, primo, inimata. O cheque, mãe, que é oi. Mata tambem nemac ao mai. Acolha segunda-feira. E tem parte visita imi. Oluqanã e rato, haunia, parabéns. O nome é preçupor, vai, livrar e sira, vai, povo, tomam, que sou o nome de mim, e bem muito, que foi a professora e sira, vai e na mão, a cara, Ramores, fale, que lhe cai tua. E Ramores, tá, é, né, centro de educação, vai, tê, não é, sira, e li, vai, vator, ne, não é. Eu não estou contente e agradeço a Bain Maram, mas também também. Graças a Deus vai ter a raiva, a raiva, o ambiente, o desenvolvimento, vai ter a escola, vai ter a educação, a educação é uma chave de Antuir Barraça Conte, vai ter o desenvolvimento, vai ter a realização pessoal, vai ter a família, vai ter funcionários, vai ter governantes, vai ter a nação. Minha base, minha fundamenta, mas é a educação. É uma chave de antigo, uma chave de antigo, uma chave de antigo, uma chave de antigo, uma chave de antigo. É uma chave de antigo, mas é aItalia. Você assim, se vive para o Brasil, Vá para o Brasil. E a criança lá, não! Não é mais a mãe e a irmã, não é muita coisa. Eu não falei da Julieta, não sei. Não é. Não é. Na o momento de ir atrás, Vá para o Gal. Vá para o Bal. Porém é mais o Bal. Bal, mas o Bal aqui não. O Bal. Como era mais uma de uma nova escola. Tinha uma de uma nova escola. Tinha uma de uma nova escola. Mas o Bal. Eu tinha uma de uma nova escola, Tinha uma nova escola. A gente não vai falar de uma escola, mas não vai falar de uma escola.